Olá pessoal, estamos chegando com mais uma notícia para você onde um homem morreu após ser incendiado por outro aqui no estado do Ceará. O homem que teve queimaduras de até 4 graus em 70% do corpo após ser incendiado por outro no centro de Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, morreu nesta segunda-feira 29 no hospital Instituto Dr. José Frota, na capital onde estava internado. O crime aconteceu no dia 6 de abril, na Praça dos Correios, e foi flagrado por uma câmara de segurança. José Ribeiro da Silva, de 57 anos, estava sentado em uma calçada quando Antônio Francisco Alexandre, de 55 anos, jogou solvente e, em seguida, ateou fogo no corpo da vítima. O ataque teria sido motivado porque o homem, que sofreu as queimaduras, teria matado o irmão do suspeito há 39 anos. Fabrício foi preso no dia 17 de abril e encaminhado à delegacia metropolitana de Cascavel. Com a morte de José, ele deve ser indiciado por homicídio qualificado com uso de fogo. Então, vamos ver as imagens a partir de agora, como eu falei, imagens fortes, está certo? Onde mostra toda a ação aí que vitimou esse homem. Então, você pode acompanhar aí o fato onde o homem estava sentado, o outro chega e ateia fogo na vítima em desespero. Outras pessoas tentam ajudar sem muito êxito e até que, em determinado momento, as pessoas conseguem apagar o fogo. Mas é um desespero total, como vocês podem estar observando na imagem. Esse homem, infelizmente, acabou morrendo. Vamos ver mais uma vez o momento exato da ação aí do criminoso. Portanto, está aí esse fato que aconteceu em Cascavel e, lamentavelmente, vitimou de forma fatal esse homem.